Amos irmãos, amigos, a paz do Senhor, mais uma vez, eu iniciei o vídeo, a live, mas houve uma interferência, eu tive que excluir ela para refazer ou dar continuidade a outra, né? Então eu vou convidar algumas pessoas aqui para nos assistir, certo? Vamos dar algumas pessoas, irmãos, aguardem aí, por favor, convidaremos algumas pessoas que nos assistem, certo? Glória a Deus, algumas pessoas, vamos ver se a gente consegue. Glória a Deus, algumas pessoas, irmãos, muito bem, muito bem, Glória a Deus. Bom, queridos irmãos, convidei algumas pessoas para nós iniciarmos a live, serei hoje mais suscito, rápido, tá certo? E a irmã Francinade já está online, muito obrigado, muito profunda, Pai do Senhor, Deus abençoe. Pai do Senhor é para o irmão Jânio, Deus abençoe a sua família, continue servindo ao Senhor com alegria. Glória a Deus, eu acho que é o meu pastor Walsh, ali da cidade de Viçosa. Irmão Walsh, Deus abençoe, Pai do Senhor, você e sua família. Bíblia, para mim, é um prazer, irei trazer uma palavra rápida hoje, bem conhecida, todos nós conhecemos. Mas como a Bíblia, ela é perfeita, ela é a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Sempre está presente na nossa vida, então nós não tem como dizer que a palavra de Deus se renova. Não, ela não se renova, ela é uma palavra constantemente viva e eficaz, a todo momento, a todos os dias. Eu quero aqui ler rapidamente, para ganharmos tempo, no capítulo 19 de Zaqueu, e o versículo muito conhecido, versículo número 6, número 5, para nós sermos rápidos aqui, está certo? Glória a Deus, diz assim, E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Aqueles irmãos, não irei ler todos os versículos dessa história, que os irmãos já sabem de cor, eu quero apenas rapidamente refletir, é um texto muito conhecido, mas como já Dantes diz, a palavra de Deus, ela consegue trazer uma nova revelação em cima daquilo que a gente lê todos os dias, prega todos os dias, e o Espírito Santo, ele traz para nós uma revelação extraordinária. Muitas vezes, quando a gente escuta as pessoas pregar em cima daquilo que a gente leu, a gente diz assim, meu Deus, por que eu não vi isso? Você não viu, porque Deus não revelou, não quis revelar a você. Deus quis revelar ao alguém, para o alguém repassar para nós, porque Deus trabalha desta forma extraordinária, comunicativa entre Deus e os homens, e entre homens e homens, ou seja, entre os seres humanos. Deus trabalha desta forma. Então, há momentos que você também prega alguma coisa, e que as pessoas dizem assim, rapaz, eu não tinha pensado nisso, eu não tinha, mas o Espírito Santo, ele é responsável, segundo a misericórdia de Deus, para nos revelar coisas tão pequenas, tão minúsculas, na palavra, minúsculas, é a expressão de falar, ou seja, aquilo que está tão oculto, tão pequeno, tão oculto aos nossos olhos, aí o Espírito Santo traz a luz, né? Traz a luz, que coisa interessante. Então, amados, inclusive, a princípio da criação, foi a primeira coisa que Deus criou, foi a luz. Não que Deus não visse, Deus viu todas as coisas. Mas, em princípio da criação, foi a primeira coisa que Deus criou, foi a luz. E haja luz. E aí, após a luz, as demais coisas foram, né, sendo feitas conforme o apareceu, conforme a palavra de Deus, mas tudo, né, é um jeito ordeiro, muito bem organizado, né? Veja que Deus cria uma luz, haja luz, né? Então, há um princípio muito interessante, né? Então, amados, não é diferente conosco. E há uma diferença porque Deus não necessita de luz. Mas nós, seres humanos, precisamos de uma luz para ver as coisas. Deus não necessita, mas traz um exemplo. A necessidade que nós precisamos da luz. A luz do Espírito Santo é quem clareia os textos da palavra para que possamos compreender melhor, né? Então, mas eu quero, rapidamente aqui, falar sobre Zaqueu. Quantas vezes nós pregamos ou pregávamos que Zaqueu era ladrão? Olha que coisa interessante. Quantas vezes a gente não pregou isso? Zaqueu era um homem ladrão. Isso era o que nós pregávamos. Mas é uma coisa muito interessante. A gente, estudando, né? Ouvindo, quem sabe, a quem Deus revelou, escutando um pouco os originais, a gente vai começar a entender que o que nós entendíamos estava errado. Zaqueu, ele não era um ladrão. Até porque a Bíblia não revela que Zaqueu era ladrão. O que trouxe a nós pregarmos isso foi a influência judaica. Ou seja, ladrão era o que os acusadores de Zaqueu pensavam. E nós, pelo pensamento dos judeus, nós também pregamos ou pregávamos que Zaqueu era um ladrão. Mas a Bíblia não revela isso. Em texto nenhum. Pode olhar com cuidado como é que a Bíblia diz. Então, por eles se expressarem e a gente não olhar os detalhes, a gente, muitas vezes, se precipitou em chamar Zaqueu de ladrão. Mas no texto da Bíblia não diz em parte nenhuma. Você pode abrir aí a sua Bíblia no livro do Evangelho de Jesus Cristo segundo que escreveu Lucas e você pode olhar com detalhes. Aí a gente traz uma aplicação pessoal muito importante. Quantas vezes nós expressamos isso das pessoas porque somos influenciadas por outras. Às vezes, a pessoa não é aquilo que ouvimos. mas, por sermos influenciados, olhamos para essa pessoa com aqueles olhos que os nossos ouvidos ouviu. Ou com os olhos que o nosso ouvido ouviu. A gente olha meio que na expressão nordestina. Meio que com os olhos atravessados. Fulano é isso. E era isso que os judeus pregavam contra os cobradores de impostos. Que a Bíblia os chama de publicanos. Publicano. Zaqueu era um publicano. ele não era simplesmente um cobrador de impostos. Ele era um chefe de cobradores de impostos. E ele era um judeu. E ele era considerado pela nação judaica como um traidor. Porque o império romano era quem usava esses homens para cobrar os tributos de todos todos que estavam sobre o domínio do império romano. Então eles eram considerados como traidores ladrão. Era isso que os judeus via em Zaqueu. Observe que coisa interessante. E por nós não observar detalhes a não ser que o Espírito Santo nos revele a gente começa a pensar também da forma que os judeus pensavam. Meu amigo Wilson boa noite um abraço Deus te abençoe viu Deus te abençoe meu amigo Deus te abençoe é o que eu desejo a você a você e a sua família tá certo? Então quantas vezes nós não pregamos isso fale a verdade mas não havia heresia nisso né às vezes era só um pouquinho de falta de conhecimento isso não era heresia era um pensamento a parte para nós não ver com mais detalhes o texto da Bíblia e aí a gente pode se você achar que eu não estou eu estou desconectado do texto vocês por favor leiam com muita clareza com muito cuidado que aí o Espírito Santo vai ensinar melhor então Zaqueu era um chefe né um chefe dos publicanos mas Zaqueu ele era um um homem ele era um homem que tinha sede de salvação e quem tem sede de salvação irmão ele é diferente e claro e evidente que ele só consegue ser salvo se encontrando com Jesus a luz da palavra isso é fato mas é uma coisa interessante o texto original Cleide boa noite Deus te abençoe você e sua família viu Deus abençoe espero que Elisama esteja bem é o que eu desejo né temos orado espero que ela esteja bem Deus abençoe qualquer coisa nos dê notícia amados o nome Zaqueu em hebraico olha que coisa interessante o nome Zaqueu em hebraico é Zahai que vem de uma raiz de Zah que quer dizer homem justo homem bom esse era o significado do nome Zaqueu amém graças a Deus graças a Deus esse era o significado do nome Zaqueu então irmão por isso que hoje eu sou mais eu gosto mais de ouvir um pregador com mais bíblia com mais ensinamento claro com a existência da graça né porque sem a graça fica muito formalista né e o pregador né sem a graça com a graça sem o conhecimento vira meninice então hoje eu 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 entendo a a necessidade da conexão do da graça né e do conhecimento né sem conhecimento irmãos né vira meninice né e sem a graça vira informalista mas aí meus amados irmãos o nome Zaqueu significa isso o justo bom era isso que significava o nome de Zaqueu e quando ele ouviu falar de Jesus ele queria ver Jesus ele queria conhecê-lo este Jesus Zaqueu cria que Jesus era o Messias guarde isso que é muito importante ele cria que Jesus era o salvador o enviado o ungido de Deus ele cria porque os judeus eles são eles são é crentes eles são crentes da Torá da Taná a Taná é a Bíblia dos judeus que é escrito os cinco livros da Bíblia que é o o Pentateu né é escrito os livros históricos e os profetas maiores e menores isso é a Bíblia dos judeus né então é é a visão de fé deles é o Antigo Testamento muitos judeus não acreditam em Jesus a maioria em si eles ainda esperam o Messias mas muitos naquela época de Jesus creram nele e Zaqueu estava crendo nisso e queria vê-lo e quando Zaqueu vai sabendo que Jesus vai passar por Jericó Zaqueu ele ele por ser de pequena estatura por ser pequeno Zaqueu corre corre e sobe em uma árvore chamada Cicômoro algumas traduções vão dizer que era uma frigueira brava mas o texto original chama de Cicômoro há uma coisa interessante quando Zaqueu sobe nessa árvore chamada Cicômoro Zaqueu está passando uma mensagem para Jesus Deus não entende quais são as nossas intenções eu falo eu prego hoje muito sobre isso intenções quais são as nossas intenções com que intenções estamos fazendo com que intenções estamos deixando de fazer eu olho muito sobre essa visão visão de intenções o que eu interesso no evangelho o que me faz interessar estar dentro reunido em uma igreja é reino de Deus ou reino do homem qual a diferença entre o reino de Deus e o reino do homem o reino de Deus ele é voltado para Deus por Deus para ele e com ele tudo o que se faz no reino de Deus é pensando só no reino de Deus não é pensando em benefícios próprios não é usando de má fé para se beneficiar eu tenho me preocupado muito com isso nesses últimos dias porque nós estamos vivendo dias difíceis essa é a palavra correta então eu estou abrindo essa exceção e o que é o reino humano é tudo aquilo que o homem faz em nome de Deus em nome do reino para implantar o seu reino é para implantar o reino dele a vontade dele a vontade dela usando ele tem que usar como artifício o reino de Deus e o nome de Deus ou o nome de Cristo mas o seu sentimento é implantar o seu reino é isso que é complicado eu estava lendo já agora a tarde sobre a história do canon do novo testamento eu estava lendo e quando foi aproximadamente segundo a história no século no século de segundo século depois de Cristo surge-se no meio da igreja o gnosticismo surge no século segundo século depois de Cristo não foge a memória é é um homem né que agora me foge o nome dele da memória ele chega implantando o gnosticismo dentro da igreja e a igreja não aceita mas aí é uma coisa interessante ele para manipular ele usa somente as cartas de Paulo e o livro de Lucas porque o gnosticismo dizia que quem criou o mundo foi um deus mau um deus perverso e que Deus não iria se humanizar então por Lucas não escrever sobre a genealogia de Cristo era o único evangelho que ele queria aceitar e as cartas de Paulo quer dizer observe que ali a bíblia estava introduzida né no conceito dele entre aspas olha que coisa você está compreendendo meu irmão para implantar os seus fundamentais então o reino de Deus ele visa pessoas almas quando eu digo pessoas não estou falando em contexto político que inventam um bocado de coisa para usar o povo de massa de manobra não eu estou falando aqui de pessoas que levam as pessoas a Cristo e que Cristo achando lugar entra nessas pessoas o reino de Deus tem essa virtude de alcançar as almas que estão perdidas perdidas preste atenção isso observe uma coisa importante meu sobrinho bergue Deus te abençoe meu filho eu acredito que é bergue Deus te abençoe vocês e sua família observe que coisa importante sobre isso o reino é bergue mesmo Deus te abençoe meu filho o reino de Deus ele tem uma visão de resgatar as almas as pessoas que estão vivas as almas nesse contexto são as pessoas que estão vivas as almas das pessoas trazê-las para Deus o reino de Deus tem isso observe que João quando ele pregava ele dizia assim o reino de Deus está se aproximando e quando Jesus prega essa mensagem ele diz o reino de Deus é chegado porque o reino de Deus era Cristo então a visão do reino é alcançar as pessoas para Cristo a visão do homem é se promover a visão do homem é viver bem nessa terra a visão do homem ele não se preocupa com a vida espiritual de ninguém a visão do ser humano que quer implantar o seu reino e usa o nome de Deus e faz um artifício um marabalismo incrível e que se nós se o Espírito Santo não nos revelar a gente vai cair nessa bom irmão para concluir Zaqueu ele sobe nessa árvore chamada se come e ele traz uma mensagem para Jesus a palavra se come vem de uma raiz que quer dizer habilitar-se desculpe não é habilitar é reabilitar-se Zaqueu estava dizendo Jesus eu preciso me reabilitar eu preciso me consertar eu preciso estar com Deus eu preciso retornar essa comunhão com Deus que eu perdi eu estou fazendo aqui uma uma linguagem de figurativa sem fugir do que Zaqueu queria passar diante quando ele sobe nessa árvore a Bíblia não revela se Jesus ouvia falar de Zaqueu não sei a Bíblia não revela mas quando Jesus vem a árvore vem que vai passando debaixo da árvore que ele vê Zaqueu ele entendeu a mensagem de Zaqueu quando ele entendeu a mensagem de Zaqueu ele disse desce depressa Zaqueu porque hoje me convém me convém pousar na sua casa eu entendi o recado Zaqueu Jesus não falou isso eu estou fazendo aqui uma analogia está certo por a árvore significar ter significado de reabilitar eu entendi Zaqueu a mensagem vou para sua casa hoje vou comer com você na sua casa hoje Jesus entendeu o que eu acredito irmãos que quem tem sede de Deus procura mas não é não procura Deus só para resolver os seus problemas só para curar uma enfermidade só para não é só para isso mas para ter Deus na sua vida porque quando a gente tem o perdão de Deus quando a gente tem comunhão com Deus a gente tem Deus na vida Zaqueu viu isso ele sabia que ele era socialmente falando ele era mal visto pelos judeus mas na prática mesmo Zaqueu socialmente falando socialmente ele era um homem bom mas Genilde não diga isso o judeus tinha ele como inimigo por ele cobrar imposto mas ele não roubava ninguém não não é não é não lê o texto Zaqueu ele desceu depressa e as pessoas vendo Jesus na casa de Zaqueu certamente né ou que vendo né ou que ouviram como pode isso os críticos um homem que se diz ser santo isso ele falando para Jesus que diz ser santo que é o filho de Deus né quantas vezes a gente escuta isso né de muitas pessoas agora é salvo fazer o que iria agora é salvo pois é mas Jesus salvou Jesus morreu para quem quem crê para quem crê verdadeiramente né um homem pecador desse né a Bíblia não revela mais ele já dizia um homem um ladrão desse isso era o que eles pensavam de Zaqueu mas Zaqueu não era nada desse pode olhar o texto para nós concluirmos aqui que você vai ver o que foi que Zaqueu disse quando Zaqueu ouviu essas palavras dos dos homens que ele julgava olha só que coisa interessante olha só e levantando eles disseram assim versículo 7 e vendo todos isso murmurado dizendo quem entrara para ser hóspede de um homem pecador quando Jesus disse Zaqueu desce depressa porque eu vou para tua casa ele disse como é que o cara diz que é santo que é o filho de Deus e vai para casa de um homem desse que é ladrão um homem desse que é pecador um traidor isso e quando Zaqueu ouviu isso olha o que foi que Zaqueu disse e levantando-se Zaqueu disse senhor senhor eis que dou ele não diz eu darei não dou está no presente o verbo aqui eu dou senhor eu dou eu tenho dado metade dos meus bens aos pobres o interessante é que Zaqueu se ele se ele ele fazendo isso mas ele não saia tocando trombeta mas ele para se justificar diante dos homens diante de Deus Zaqueu ou diante de Cristo Zaqueu quis mostrar isso senhor eu tenho dado aos pobres metade dos meus bens eu tenho ajudado os pobres senhor mas isso não justificava Zaqueu para a salvação mas socialmente ele era um homem direito e diz mais assim e se alguma coisa tenho defraudado alguém eu restituo quatro vezes mais olha o que é que ele diz senhor eu tenho dado feito isso aos pobres eu tenho dado e se eu entender que eu por alguma alguma falha minha se eu entender que eu tenho defraudado alguém eu vou lá e restituo quatro vezes mais eu não sou o que eles estão dizendo de mim não senhor Jesus disse que quem nos justifica é Deus né irmão Jesus disse esquece Zaqueu porque hoje a salvação Jesus se referia dele a salvação entrou na sua casa hoje porque você também faz parte da promessa porque você é filho de Abraão olha que coisa interessante você está compreendendo meu irmão meu amigo quantas vezes a gente Paulo Silva Deus te abençoe meu irmão Deus te abençoe é irmão acho que está em Curitiba em Paraná se me faz da memória Deus abençoe o servo de Deus quantas vezes nós falamos pregamos isso que Zaqueu era ladrão ele não era ladrão quantas vezes nós julgamos alguém porque ouvimos das pessoas eu já fiz muito isso quantas vezes e as vezes eu começo a ver as vezes eu brinco com a minha esposa eu digo assim eu não acerto uma quando eu penso que a pessoa é gente boa ele é o contrário quando eu penso que aquela pessoa não é gente boa é o contrário do que eu penso depois é que a gente vai apanhando vai aprendendo e vai vendo totalmente diferente era isso que os judeus via de Zaqueu era isso que os judeus via de Zaqueu mas Jesus conhecia a vida de Zaqueu Zaqueu não era salvo porque estava dando esmola Zaqueu não era salvo porque dava quatro vezes caso ele entendesse que tinha defraudado alguém não Zaqueu não era salvo por isso mas dentro da sociedade ele era uma pessoa boa Zaqueu foi salvo porque Jesus entrou na sua vida então que Deus em Cristo os abençoe medite nesta palavra fique com esta palavra e assim somos gratos a Deus pela vossa paciência lembre-se a Bíblia é de tais se Deus não nos revelar nada podemos dizer mas aquilo que Deus revelar certamente falaremos que Deus nos abençoe muito obrigado a todos e assim nós vamos orar agradecendo a Deus por tudo Deus em Cristo nos abençoe obrigado ao meu sobrinho Rony Berga ao meu irmão Paulo meu amigo Vilso nossa amiga Cleide tantos muito obrigado Deus abençoe ao meu sobrinho que está pedindo a benção Deus te abençoe você e sua família em nome de Jesus e vamos orar agradecendo a Deus oremos eterno Deus supremo Senhor queremos te agradecer por essa oportunidade muito obrigado por tudo pela tua bondade e a tua misericórdia abençoe continuamente todos aqueles que te servem aqueles que nos escutam meu pai que a tua palavra consiga adentrar nesses corações que ainda não abriu Senhor totalmente para a tua palavra mas que a tua palavra possa entrar e trazer uma transformação na vida deles e também a cada dia na minha assim Senhor eu oro e te agradeço em nome de Jesus amém que Deus nos abençoe muito obrigado Deus vos abençoe Senhor quem Deus quem Deus é amém que Deus Obrigado.